Oxalá, nas oliveiras, pediu ao Senhor do Mundo Oxalá, nas oliveiras, pediu ao Senhor do Mundo Que plantasse, que semeasse a caridade que o Pai determinou Que plantasse, que semeasse a caridade que o Pai determinou Como é lindo Oxalá, como é lindo Oxalá em seu congá Como é lindo Oxalá, como é lindo Oxalá em seu congá Oxalá, nas oliveiras, pediu ao Senhor do Mundo Oxalá, nas oliveiras, pediu ao Senhor do Mundo Que plantasse, que semeasse a caridade que o Pai determinou Que plantasse, que semeasse a caridade que o Pai determinou Como é lindo Oxalá, como é lindo Oxalá em seu congá Como é lindo Oxalá, como é lindo Oxalá em seu congá Grande flecheiro na mão traz um bufá Com uma única flecha não pode errar Nas matas ele é um grande caçador Na Umbanda é pai, é protetor Um grande flecheiro na mão traz um mofá Com uma única flecha não pode errar Nas matas ele é um grande caçador Na Umbanda é pai, é protetor O Kearo 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 É defensor dos rios e cascadas Ele é o pai, o sócio, o dono da caça Na agricultura semeia com amor Para a luz da fatura, o Kearo O Kearo O Kearo O Kearo O que aro O que aro O que aro Que coisa linda Epa, eia Olha eu, olha eu Olha eu Belo olhar Olha eu, olha eu Ela é inançã É o meu orixá Olha eu, olha eu Olha eu, belo olhar Olha eu, olha eu Ela é inançã É o meu orixá Olha eu, olha eu Olha eu, belo olhar Olha eu, olha eu Ela é a Inhansã, é o meu orixá Quando Inhansã chegou, Sarabão e Alorixá O que levou sua coroa, reparei pra amanhã Ela é moça bonita, moça rica Ela é conhecida dentro do santo Ela é a Inhansã de balé, olha eu, olha eu, olha eu Olha eu, Beloiá, olha eu, olha eu Ela é a Inhansã, é o meu orixá Vamos pedir com fé, com amor no coração Pedir a Inhansã do balé para todos os filhos, sua proteção Olha eu, olha eu, olha eu, ela é a Inhansã, é o meu orixá Epa, velha Epa, velha